Oi Ana, tudo bem? Ir pra piscina? Ai, vocês já estão aí? Tá bom, eu já tô indo Ai, eu tô muito atrasada Ai, eu tô atrasada Pode ir pra piscina Um overboard Ai, gente, eu tô com muita pressa Ai, agora eu tenho que me arrumar correndo Ai, com a roupa eu vou Ai, será que com a roupa eu vou? Não Não, não, não Achei É esse Agora sim Eu vou me arrumar pra ir pra piscina Dois Três Quatro Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com meus primos Fala, galerinha E no vídeo de hoje, quem errar? Vai na água Então já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal Então vai lá pro vídeo Então criança, o vídeo de hoje é fale qualquer coisa Luiz Felipe, começa Cadeira Guarda-sol Janela Mais rápido Chuva Peixe Mesa Cama Sol Chinelo Cachorro Câmera Flor Flor Celular Hábit Computador Cachorro Mariana Cachorro Passa um pra trás, Luiz Vai, Felipe Bocomelo Árvore Bananeira Bola Portão Planta Cerca Chuveiro Plantação de trigo Passa um pra trás, Luiz Felipe Passa um pra trás É uma palavra só Vai, Luiz Felipe Bom Planta Cabelo Planta já foi, Luiz Passa um pra trás Já foi Não pode repetir Não, não pode repetir É a mesma partida Passa um pra trás, Luiz Passa um pra trás Prédio Ah não, não vale, cara Só falta um Não vale, não vou mais brincar Só falta um, Luiz Só falta um Vai, Luiz Felipe Começa É, para Buscar Prédio Esca Não, aqui Aqui Ela não presta atenção Volta, Luiz Ela podia falar Carlota E ela Está tentando Se esconder A Luiz Cai na água Tchau, Luiz Um, dois, três E pula na água E a Luiz Cai na água Ai, e a Uninha também E aí